E aí, Bianca, esse negócio não é pra colocar no cabelo, Bianca? Por que você tá comendo? Hã? Me fala. Isso aí, Bianca, é pra você arrumar seu cabelo, amarrar, pra você colocar no cabelo. Eita, meu Deus do céu. Não é pra colocar na boca, Bianca. Senta aqui, preciso de falar sério com você. Senta aqui. Senta, senta. Eita. Então, esse negócio aí eu dei pra você, ó. Pra você colocar aqui, ó. Ó, o cabelo, ó. Você tem muito cabelo, entendeu? Aí você tem que amarrar, porque o seu cabelo fica caindo no chão. Você tá parecendo um rapunzel, rapunzel. Hein? E, Bianca? O que você tá fazendo? Vem aqui. Coloca no cabelo, Bianca. Mas como você é bagunceiro. Vê esse ursinho aí. Levanta ele aí pra mim, ursinho. Levanta ele. Ursinho. Pega ele pra mim. Traz aqui, ursinho. Eita, mas como essa menina... Como que é que faz isso aqui? Cadê? Ó. Eita, que da hora. Aperta pra mim ver. Pra mim ouvir. Aperta, pra mim... Aperta. Aqui tem historinha pra você ler. Vou pra alguém ler pra você, ó. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Tartaruga. Abelha. Macaco. Aqui é o quê? Caracol. Caramujo, sei lá. Aqui, ó. A pintinha, ó. Ó. Aqui, ó. É o pintinho. Macaco, jacaré. Abelha, tataruga. Aqui é a girafa. Esse, mas você coloca isso na boca. Não pode, bebê. Aqui, ó. Toma. Esse aqui pode colocar na boca, ó. Esse pode. Esse não, tá? Qual que você vai colocar? O que não pode ou o que pode? Bebê, é pra você colocar o que pode. Esse pode colocar na boca. Esse não. Não, ó. Esse não pode. Esse pode. Coloca. Não. Esse não, Bianca. Esse não pode. Mas que menina.